Daniela, 27 anos de ediceira. Tudo bem? Tudo. Fico com você. Estás espetacular. Olha, és fã do Ângelo? Sim, exatamente. Estás pronta para falar com ele? Estou, estou pronta. Então bora lá. Olá Ângelo, boa tarde. Estão fofinha. Queria fazer a pergunta ao Ângelo. Qual é a cor que tu gostas mais? A tua cor favorita. Preto. Preto? Muito boa. Tens mais alguma. Calma. Sem pressão. Também queria dar os parabéns ao Ângelo. Pelo papel que ele fez na novela Rosa Fogo. E pelo sucesso do CD que ele tem agora. Obrigado. Tu já compraste ou não? Ainda não. Espera que venha o Natal. Mas já sacaste o álbum? Já, já, já. Já sacaste? Acho que sim. Olha, Azai está a ir agora para tua casa. Nós conseguimos saber onde é que tu moras. E pronto, está bem? Muito bom. Daniela. Tchau, Daniela. Um beijinho. Obrigado, Daniela. Um beijinho para vocês. Beijinhos, beijinhos. Olha, já que a Daniela falou da novela, está nomeada para um Emmy. Como é que tu te sentes, ainda por cima sendo um dos protagonistas? É, foi a minha primeira novela como protagonista e ter logo este reconhecimento, porque a nomeação já é um reconhecimento internacional, logo pela instituição, os Oscars da televisão. É muito bom, não é? Sendo eu tão novo, cá, por ser um bocadinho de reconhecimento do teu filho. E vais até lá? Vais à cerimónia? Não sei. Eu não sei se eu sei que tenho dinheiro para me levar até lá. Faz sozinho. Ainda não sei. Pegas na tua miúda e nos dois dar uma volta em uma outra. Se calhar. É dia 19, me vê. Eu ainda estou a recuperar, tipo, vou só pegar a minha miúda e ir passear até... Qual é o mal? Está nomeado para um Emmy? Eu também acho que é importante. Perder a oportunidade de estar lá sentado. Eu acho que sim. É verdade. Nem que seja para ouvir o nome na lista dos lemeados. É uma cena. E ver as pessoas de perto, o alto das pessoas. Deve ser altamente. Sim, nós também gostamos de outras pessoas. Olha, uma coisa engraçada foi ver-te... Eu vi... Eu não vi a novela. Eu... De vez em quando aquilo aparecia na minha televisão. Exato. Tem que ser radical e o pessoal radical não vê novela. Horrível. Mas uma vez vi... A novela é horrível? É tudo horrível. Não é nada, não digas isso. Eu tenho que ter esta reflexão, que eu sou rock'n'roller. Eu vi uma altura que tu fizeste que estavas meio drogado. Com a Catarina Torres. Isso é uma piada, porque a atriz que... Sandra Baratrabel. Para quem não via a novela, sabes o primeiro e o último nome. É só porque ela se chamava Catarina Torres. E tu uma altura fazes de drogado. E tu fizeste muitas coisas diferentes no... De drogado. Tipo, não de drogado, mas de que estavas a ser drogado. Estava, sim. E estava bastante realista. E achei piada. Tipo, estava olhando para ti e estava a pensar... Como é que este gajo não se parte a rir de repente? Tipo, isto também é uma pergunta que te calha a ti. Mas nesta personagem, tiveste de fazer tantas coisas diferentes. Como é que foi para ti? Qual é que foi a maior dificuldade? Se calhar manter essa seriedade nessas cenas passíveis de ser... Loucas da Catarina. Que eu não via. A personagem, essa personagem brilhante, de brilhante Sandra Baratrabel. Ela teve que me fazer várias coisas. Teve que me partir com o martelo os tornozelos. E pá, foi assim uma coisa... O final de novela foi incrível. E de facto aconteceu isso. Ela drogava-me mil e uma vezes. Nós tínhamos vezes em que tínhamos que parar a cena porque eu partia-me a rir. Pois, imagino. Deve ser muito engraçado. Eu acho que deviam fazer Rosa Fogo Part 2. Estás a ver? Só com as cenas deles a parterem-se a rir. Mas eu acho que é uma coisa que falta nas novelas. Que é tempo para gravar os bloopers. Nem que seja para um DVD ou para meter no YouTube. Nem que seja para as pessoas perceberem que vocês estão mesmo a brincar. Sim. Exatamente. Há momentos mesmo mais engraçados que mesmo para os atores que estão lá fazer... E nada disso passa. Nunca foi feito cá em Portugal. Por isso fica aqui o apelo. Fica a dica. Aos editores. Olha, temos que ir ali ao... Uma dica é eu. Pronto, Carol. Eu sou a filha única. Temos que ir ao Facebook. Temos lá o Lourenço Ferreira que te pergunta. O que é que comes ao pequeno-almoço? Isso é muito bom. Ele ainda olhou outra vez a ver. Isto em minha mão estava a me aparecer. O que é que eu como ao pequeno-almoço? Exato. Geralmente tomo o meu batido de proteína. Tem que ser. E uns cereais integrais com leite. Mais. Tens muito cuidado com aquilo que comes. É normal. Pelo visto sim. Mais que eu. Integral. É o meu batido. Tem alguns truques que é esse de... Acho que é o truque fundamental que é não ter muita merda em casa para comer. Não ir àquele supermercado. Não ter porcarias em casa. Sim, por exemplo, quando vou ao Pingo Doce não comprar porcarias. Agora quando te vi lá no Pingo Doce vou aparecer com todos os chocolates. Está aqui. Está aqui. Leva para casa. Eu começo a tirar. Isto podes levar para casa. Isto não pode. Olha, mas na sequência desta pergunta do pequeno-almoço havia aqui alguém. Deixa eu ver se eu encontro. Que perguntava quantas vezes... Está aqui. O Mario Guedes. Quantas vezes por semana fazes exercício? Porque tu és muito elogiado pelo teu físico e por manteres essa forma física. Acho que sou. És. Acho eu. Não sei. Diz que sim. Eu não sei. Sim. Eu não vejo essas coisas. Eu não olho para essas coisas. Mas como é que é manter tudo isso vosso? Eu tento ir de segunda à sexta-feira. Tento fazer os cinco dias. Tento ir ao ginásio. Estudir esses cinco dias. E depois descansar sábado e domingo. É como... Vejo isso como um compromisso. Tal como tu lavas os dentes ou vais fazer uma coisa... Oh, os dentes? Só rock and roll. O que é isso? O pessoal do curto-circuito não faz essas coisas. Fazemos isso. Mas vejo isso como um compromisso. Mas fazes muitas horas por dia ou...? Não, faço assim... Uma hora, uma hora e meia por dia. Manutenção. Sim, exato. Manutenção. Tu passaste um bocadinho de um rapaz dito e passo a explicar normal, sabes? Um rapaz tipo que fazia umas novelas, fiz umas cenas e passaste a ser um bocado sex symbol. Não sei se tu tens noção... Deves ter noção disso. Tens. Ok. Como é que foi para ti? Passaste tipo... Já, sou um garoto. E de repente seres visto como um homem. Um homem feito. E basicamente um sex symbol. Fizeste algumas capas e passaste a ser visto assim. Não sei. Acho que foi uma transição natural. Deixa crescer a barba e a coisa aconteceu. É só deixarem crescer a barba, crianças. Esqueçam isso. Se eu tiro a barba eu fico com 15 anos outra vez. Mas depois disso e depois de ser atribuído essa cena do sex symbol, tu sentes alguma... Não é pressão, mas sentes a responsabilidade de manter isso a acontecer? Olha, eu podia ser assim, um bocado rockabilly, como a Carolina dizendo. Não, eu estou-me a cagar para essas coisas. Eu não sinto pressão nenhuma, portanto... Mas não, de facto há um bocado isso. Então no verão, depois destas capas todas, eu sinto sempre que há um olharzinho de lado quando eu vou à praia ou assim para perceber. Ah, aquilo... Aquilo não. Aquilo era Photoshop. Aquilo, afinal, o gajo tomou a contar ali na casa. Mas isso são problemas de miúda. Eu é que fiz um... Não fiz. E depois nunca mais pus os pés na praia, porque pensei... Mas no teu caso era Photoshop, não é? Era. Era tudo Photoshop. Só a Photoshop. Não era a Carolina. Eu estava lá. Eram fotos de passe. Eles é que tiraram a minha cara e fizeram aquilo. Olha, temos que voltar ao Facebook. Temos lá mais uma pergunta... Espetacular. Para ti. Bora lá. Ponham lá então aqui no plasma. Não temos no plasma. Aí está. Boas, Ângelo. Tudo bem? Diz o Pedro Pereira. Gosto muito do ator que és e da pessoa também. Pergunta. Já alguma vez o teu sonho, algo que estavas de fazer na vida, foi atrapalhado por alguém? Boa pergunta. O passo-escolho de facto tem-me impedido... Tem-me impedido de muita gente. De alcançar os meus sonhos cá em Portugal. E a brincar isso é de facto mesmo verdade. Porque infelizmente nós temos um mercado de cinema em Portugal que é inexistente. E por mais filmes que queiramos fazer, não há dinheiro para fazer nada. Não há subsídios. Não há nada. Infelizmente os atores veem-se obrigados para sobreviver a fazer televisão. Porque o teatro muitas vezes não dá para nós subsistirmos. Então torna-se muito complicado sermos reconhecidos por aquilo que fazemos. E fazemos papéis desafiantes quando só temos um meio para o fazer, que é a televisão. E o teatro noutros casos. Se eu já fui atrapalhado para além do passo-escolho... Quer dizer, todos os diretores de casting que não me escolheram para os trabalhos, atrapalharam um bocadinho os meus sonhos. Podia deixar sair um álbum só de ticas desses gajos. E enchevalhar os diretores de casting. Mas é engraçado ele dizer que gosto muito do ator que és e da pessoa também. É bom separarem isso. Não, mas é giro. Mas ele gosta do ator porque é o reflexo do trabalho que vê na televisão. Agora, a pessoa é aquela história que nós estamos a falar a bocado. Ele gosta da ideia da pessoa que eu sou. Porque... Não, mas ele tem mais ideia do que quando tu vês só um ator. Imagina, eu ouço as tuas músicas e vou saber um bocadinho mais de ti do que quando fazes uma personagem. Também, também, ok. Por isso ele tem... Não deixa de ser uma abordagem... Claro, claro. É sempre um bocado relativo. É sempre uma projeção que ele tem. Sim, claro. Mas... Mas eu gosto muito de ti, Pedro. Obrigada, Pedro, pela pergunta. Tens uma projeção dele. Olha, temos aqui a Suzy Eduardo que quer saber que hobbies é que tu tens. Quando não estás a trabalhar, quando não estás a gravar, quando estás na tua... A curtir-se. Tens um diazinho. O que é que tu fazes? Gosto muito de pesquisar sobre músicas novas, sobre tudo o que estava a ter lá fora. Gosto muito de escrever. Passo muito tempo a escrever. Seja na rua a apontar pensamentos no telemóvel. Mas já uns binóculos para te ver lá em casa. Ou estar em casa também a apontar uns pensamentos. Depois as coisas triviais. Eu sou uma pessoa normalíssima. Ir à internet, ver programas gravados na MEO. Na MEO. Isto é uma publicidade desgraçada. Isto já está espetacular. Estou-te imaginando, de meias esticadas assim no sofá, a ver os problemas. A comer cereais integrais. Exato. Sem falhar. Exatamente. O que é que tu dizia mais? Olha, tenho aqui coisas sobre o teu amor. E também, portanto, falarmos sobre o amor. Portanto, a Inês Silva Sousa pergunta como é que começou o teu amor? Com a senhora dona Iva Domingos. Eu pensava que vinha ao curto-circuito. Não ia dar uma entrevista para o social. Para as socialites. Conta lá uma história de amor para o pessoal... Para derreter as moedas lá em casa. Como é que começou? Como é que começou? Olha, é uma pergunta que sempre me fizeram e eu nunca respondi. Porque é o único momento da nossa relação, essa fase do encantamento, quando surgiu mesmo o clique entre nós, que nós guardamos. Portanto, eu não vou revelar. E sim, dei mais bonito do que contar, amiga. Estão fofinhos. E aí, foi bonito. Foi fixe. Põe os olhos. Nós perdoamos esta. Mas olha, mas fazemos já outra a seguir. A Nessa quer saber qual é o teu número de código de multibanco. Por isso, fugiste da pergunta da Iva. Agora vai ter este código. Está bem. Como é que eu respondo a isso? Olha, manda uma mensagem no Facebook e depois trocamos contatos. Se estiveres a precisar de dinheiro, pode ser que eu possa ajudar. Olha, eu não sei... Está aqui uma pergunta fixa. Olha, o Bruno Neves pergunta, o que é que te inspirou para fazer a letra da música Flirt? Boa pergunta. É uma música muito noturna, muito sobre o ambiente noturno. E como eu costumo tocar muitas vezes, muitos sábados, costumo fazer muitos DJ sets, costumo percorrer muitas discotecas pelo país. Então acabei por concentrar muitas abordagens que me são feitas, deste suposto assédio e a concentrar isso numa letra, imaginar uma pessoa, porque não é literal. Cabe por ser uma reunião de pensamentos de várias pessoas que eu conheci e tentar concentrá-los nessa música.